A Estátua Se Moveu A Estátua Se Moveu E o meu amigo e eu, ao pular, vimos uma estátua de Jesus em tamanho real, tipo bem maior que o nosso tamanho na época. Até então tudo bem, ninguém ia nos achar naquele esconderijo. E de repente meu amigo e eu vimos a estátua enorme se movendo, como se flutuasse e viesse em nossa direção com os braços abertos. E tinha os olhos vermelhos, como uma luz vermelha. Eu paralisei, Ana, de medo. Meu amigo ia correr e voltou e me puxou para ir com ele, porque eu paralisei. Depois disso, não passei muito tempo nessa escola. Na época, quando falei para minha mãe, primeiro não acreditou e depois disse que se era isso, era um chamado de Jesus. Bom, não sei o que era, mas nunca esqueci. Para ser sincera, eu não acredito que era algo bom, não. Olha, um chamado de Jesus vindo com os olhos vermelhos. Não sei, não. Jesus podia parecer um pouquinho mais brando. Será que era algum espírito tentando... ...assustar? Sei lá, zoar, mas com a imagem? Eu não sei, gente. Imaginação de criança? Eu sei que... Eu acho que eu fui uma vez para Pirapora, é isso? E... Ou isso... Mãe, depois você me confirma se é verdade isso ou não? Que eu não quis passar pela frente da imagem. Tem uma imagem lá. Acho que é do bom Jesus. Eu não sei. É uma imagem grande de Jesus que tem em Pirapora. Só que ele está tudo ensanguentado, né? Assim, ele está amarrado. E aí, eu acho que por conta disso, eu fiquei com medo, né? Podia falar que era sagrado, que era santo. Eu não queria passar perto, não. Não, aqui não passo. Não. Fiquei com medo. Mas, né? Aí... Mas sabe o que eu lembro? Na minha cabeça, ele estava num lugar assim e tinha um muro aqui com umas aranhas em conserva. Em conserva, não. Sabe quando fica aranha, escorpião, essas coisas num vidro de álcool, essas coisas? Parece que tinha ali, tipo, uma mureta, uns desses aí também. Mas é... Não sei. É, mas... Mãe, depois você confirma ou isso aí? Isso é um efeito Mandela. Às vezes eu estou tendo uma lembrança de algo que não aconteceu. Ou me falaram alguma coisa do tipo. Mas é isso. Eu fui já pra lá. E eu não queria passar na frente. Não quis. É... Então, não sei. Não sei. O que pode ser. Ai, que agradável chamado assim. Não foi muito, né? Então, vamos lá. Minha bisavó, Maledite, pagou até o último suspiro. Olá, Ana. Meu nome é fulana. Tenho 15 anos. E sou de Tubarão, Santa Catarina. Depois de ver muitas histórias do canal, o qual acompanho desde os 12 anos, após descobrir seus vídeos procurando respostas para as coisas que eu presenciava, inclusive o primeiro relato que vi foi o do Gato Preto, Mas esses são relatos para outra hora. Hoje vou contar sobre a minha bisavó, Maledite. Os nomes já estão trocados. Pode ler tranquilamente. Maledite nunca ligou para os dois filhos. O meu bisavô era alcoólatra e morreu muito jovem em um acidente de carro quando voltavam para casa. Ele e mais quatro amigos. Todos embriagados. Apesar disso, eu nunca vi ela triste por lembrar do marido. E desde sempre morria de amores pela filha adotada, que pegou no hospital quando ainda era apenas um bebê, que aqui irei chamar de Jade. Entretanto, a filha nunca gostou dela. Pelo contrário, a odiava com todas as forças. Eu acho que ressentimento de ter sido abandonada em um hospital. E levava, acho que ressentimento por ter sido abandonada em um hospital e levada para casa por uma estranha. Maledite fazia o inferno na vida dos outros e retirava proveito de tudo. Inclusive dos filhos. Mas tudo começou a piorar mesmo na vida do meu avô quando ele conheceu a minha avó. A moça mais bela e comentada da região na época. Eles acabaram se apaixonando, se casando e foram morar juntos. Ana, a maledite da minha bisavó, magicamente começou a ligar para o filho. Na época, o irmão mais velho do meu avô já tinha saído de casa. A Jade se fora mais cedo ainda. Minha bisavó mal ligava para saber como estavam os dois filhos. Já para a Jade, era quase toda semana. Quando meu avô foi morar com a minha avó, Maledite começou a ligar e colocar coisas na cabeça dele, tentando jogá-lo contra a minha avó. Mandava até amigas darem em cima e ligarem para a casa deles a fim de causar brigas e separá-los. Além disso, ela fazia diversas simpatias e trabalhos, não só para separar meu avô da minha avó, mas também para fazer eles brigarem com o irmão. Ah, mas também para fazer ele brigar com o irmão. Minha avózinha soube certo dia, através de uma amiga da Maledite, que ela havia mandado buscar dois gatos pretos, pegava dois pedaços de papel, escreveu o nome do meu avô em um e o do seu irmão em outro, colocava na boca dos gatos e fazia os gatos brigarem. Colocava o nome dos meus avós em um papel, jogava pimenta e tocava fogo, entre outras coisas. Bem, os anos se passaram e com o tempo a Maledite teve que ir embora com a filha em 2015, aos 74 anos, devido a problemas que começou a ter nas pernas. Os outros dois filhos já eram casados e tinham suas famílias. Assim, sobrou para Jade cuidar dela. Ela deixava a mãe de lado e ia administrar o boteco que ela tinha. No primeiro andar ficava o bar, logo em cima uma pequena casa que só se tinha acesso através de um lance de escadas, na qual Maledite não conseguia subir nem descer por conta do problema em suas pernas. A minha bisavó era de fato uma pessoa teimosa, manipuladora e com muita falta de higiene. Nem banho ela tomava direito. E Jade não fazia nem questão de dar banho. viviam de comidas pré-prontas e besteiras. E a filha sempre enchendo a cara e dando mole para quase todos os homens que via. Não durou muito, Ana. Logo, a Maledite desenvolveu uma necrose nos dedos do pé. Disseram que uma mosca botou ovos e necrosou. A necrose veio por conta dos ovos? Será? Apareceu de uma semana para outra. Mas eu até hoje duvido dessa história. Ela foi parar no hospital. Amputaram os dedos do pé. Logo em seguida, mais uma parte, deixando só o calcanhar. E posteriormente, o restante do pé. Parecia que sempre aquela necrose surgia novamente, por mais que a retirassem. Então, aí poderia já ser um outro problema. Até que depois dessa terceira cirurgia, as coisas se estabilizaram. E me lembro até hoje de eu, meus avós e os meus pais indo visitar a Maledite, a qual não recebeu não recebeu uma visita sequer além de uma amiga antiga que costumava ajudar com simpatias. Que costumava ajudá-la com simpatias. Meu avô, apesar de tudo o que passou, filho da Maledite, o meu avô, apesar de tudo o que passou, decidiu levar a mãe para casa. E a minha avó concordou. Ela que cuidaria da sogra. visto que meu avô não tem 80% da visão por causa da diabetes. Na época, eu e meus pais ainda morávamos em uma casinha bem pequena nos fundos do terreno dos meus avós. E eu vivia na casa deles. Tinha... Eu vivia na casa deles. Não sei, tinha um metro e meio de distância entre as duas. E pude acompanhar de perto os anos finais da minha bisavó. Ana, a Maledite, maltratava muito a minha avó, que tinha problema nos joelhos devido ao peso que ganhou ao longo dos anos. Fazia ela levá-la para lá e para cá, naquela cadeira de rodas. Imagina como era empurrar uma cadeira com uma mulher de cento e poucos quilos o dia todo. Ter que dar banho de hora em hora, pois ela não pedia para ir ao banheiro. Simplesmente urinava nas fraldas, encharcando o lençol. O quarto fedia a urina. Chegava a ser insuportável. A Maledite tinha condições de empurrar a cadeira com as mãos pelas rodas e podia andar com muletas. Mas ela não fazia por pura preguiça. Comia exageradamente. Os gastos com comida e fraldas geriátricas eram enormes e sabe o engraçado? Ela não ajudava financeiramente em nada. Em vez disso, mandava presente para os outros dois filhos. Ela magicamente começou a adorar o meu tio. Eu ouvi a minha avó chorar de cansaço e dor nas pernas dia e noite. O meu avô não fazia muito. Quase não enxerga. Quase não enxergava. E para ele, a Maledite se pagava de coitada. Uma completa manipuladora. A casa tinha uma energia muito pesada e ruim nessa época. Eu sentia coisas ruins me rodeando e no quarto dela, por mais que deixassem as janelas abertas para entrar um ar para ver se o cheiro aliviava, eu tinha a impressão que ele sempre estava escuro. Chegamos até a construir um banheiro no quarto com piso especial para ela não precisar ir tão longe nem escorregar quando for se sentar na cadeira que usava para tomar banho. Quando dois anos depois, em 2017, ela começou a ficar muito mal. E em questão de três dias, dessa vez realmente, porque ela tinha mania de se fazer e dizer que estava passando mal, mas dessa vez realmente a minha avó esgotada e meu avô já sem saber o que fazer com a Maledite, levaram ela para o hospital que em questão de dias foi ficando cada vez mais ruim até falecer ao lado da minha avó. Ana, os médicos até hoje não sabem muito bem o motivo da morte. Ela morreu chamando, clamando por uma visita da filha que foi vê-la apenas uma vez nesses anos todos. não compareceu nem ao seu enterro. Pedindo e ela ficou chamando pedindo perdão aos filhos e agradecendo peraí, que foi vê-la apenas uma vez nesses anos pedindo perdão aos filhos e agradecendo pela minha avó. Não, peraí, ela morreu chamando, clamando por uma visita da filha que foi vê-la apenas uma vez nesses anos, morreu pedindo perdão aos filhos e morreu agradecendo a minha avó. Pelo menos na hora da morte, né? Acredito que ela pagou o que fez. Depois de tantos anos falando mal e fazendo de tudo para separar os meus avós, eu acredito que o destino quis que ela pagasse a língua antes de ir. E quando se arrependeu já era tarde. A lei do retorno sempre vem. Desculpe pelo relato longo, Ana, eu ainda resumi muitas coisas para não ficar com horas. Um beijão para você e a família e os assombrados. Obrigada por sempre contar nossas histórias com essa narrativa única que você tem. Muito obrigada! Aquela que ela sempre idolatrava e não dava a mínima para ela e aqueles dois que ela sempre enxotou, fez tudo de ruim para eles foram os que cuidaram até o fim. E essa história não é nova não. Cospe para cima para você ver se não cai na testa. Como diz minha sogra, cospe para cima que caia na boca mesmo. Triste, né? Para que ser assim, gente? Mas peraí, por que que a filha odiava tanto? Ela adotou, ela gostava da filha, qual era o motivo dessa filha adotiva odiar tanto ela? Simplesmente pelo motivo, mas ela foi abandonada por outra pessoa, não, ela foi acolhida por ela. Alguma coisa tinha aí, ou ninguém sabe, nunca falou nada, enfim. Pois é. uma macumba para minha mãe. Vamos ver aqui, uma macumba para minha mãe, é este o primeiro relato de hoje. Olá Ana, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana? tá, é, fulana. Eu sempre vi vultos e coisas desse tipo, mas até então, nada igual ao que eu vou relatar aqui. A minha mãe vendia bebidas e amendoim nas serestas perto de casa, até que num determinado momento conseguiu comprar um trailer na feirinha do bairro em que morávamos. Como ela comprou a um preço abaixo do normal, precisava arrumar algumas coisas nele, e assim ela fez. Começou a vender ali no trailer, acredito, né, e vendia bem, vendíamos bebidas e afins. Chegamos logo cedo para arrumar o local para as vendas e tudo mais. Estava tudo indo muito bem, até que a líder da associação do bairro inventou uma reforma no local da feirinha que afetaria todos os trailers. Até então, nada demais se ela não estivesse inventando de redividir os lotes e colocar a minha mãe num lugar bem afastado e em desvantagem. Minha mãe brigou e disse que não ficaria naquele lugar até porque o local dela ficava bem de frente para a feira e ela não tinha o direito de fazer isso mas acho que a mulher se achando a dona do bairro disse que a colocaria onde ela quisesse e minha mãe não poderia escolher onde iria ficar que quem decidiria seria ela ela era a a cadê a líder da como que é quem que fala a líder da associação do bairro bom cadê não poderia escolher era onde ela decidisse ou minha mãe aceitava onde ela estava querendo colocar ou não ficaria em lugar nenhum isso resultou numa briga sem tamanho até para delegacia elas foram vixe porém como ela conhecia muita gente acabou se livrando da delegacia é isso a mulher a líder da associação do bairro é isso bom passou algum tempo e tudo se acalmou a criatura lá continuou com as obras e não mexeu no trailer da minha mãe ok eu ouvia como se fossem pedras sendo jogadas no telhado de casa mas eu achava que poderiam ser as crianças do bairro que eram bem levadas quando de uma hora para outra eu comecei a sentir falta de ar durante a noite eu dormia normalmente porém acordava no meio da noite sem conseguir respirar por diversas vezes eu vi o meu pai por diversas vezes eu vi meu pai só de cueca porque o coitado ao me ouvir tentando respirar ele levantava correndo para tentar me ajudar meus pais já dormiam assustados e acordavam mais assustados ainda meu pai me levantava bem alto em movimentos de subir e descer sabe assim na tentativa na tentativa que eu conseguisse respirar tentando me fazer respirar até que um dia a vizinha falou com a minha mãe para que ela me levasse no terreiro na rua de trás porque poderia ser alguma macumba e assim os meus pais fizeram me levaram lá no terreiro e a mulher explicou para a gente que o que estava acontecendo comigo era por causa da minha mãe tinham mandado uma macumba para ela mas por ela ter o corpo fechado não pegou nela mas acabou sobrando para mim então a mulher deu uma lista do que precisaria e marcou o dia do ritual para tirar aquilo de mim meu quarto tinha a porta de frente para a cozinha e olhando para lá poderia ver a porta da cozinha e o fogão que ficava próximo minha mãe deixava a luz acesa porque eu não conseguia dormir com a luz apagada eu ficava vendo muita coisa no escuro aí uns quatro dias antes desse ritual eu acordei no meio da madrugada e como meu quarto não tinha porta só uma cortina que estava pendurada eu olhei diretamente para a cozinha especificamente para o fogão e do nada eu vi na parede do lado direito do fogão surgir como se fosse um círculo branco desses que começa pequeno e vai crescendo parecendo um redemoinho aquilo me assustou muito e eu cobri a minha cabeça com um lençol alguns minutos depois eu tirei o lençol da cabeça e fui olhar se estava lá ainda e não estava então eu virei para a parede para voltar a dormir quando tomei o maior susto um negócio branco sem forma específica estava na parede eu só consegui eu só consegui virar de barriga para cima e voltar a cobrir minha cabeça com um lençol passou algum tempo e eu já estava prestes a tirar o lençol da cabeça quando senti alguma coisa tocar a minha cabeça tocar a minha cabeça meus ombros e meus pés e eu tremi tentei gritar tentei chamar para os meus pais mas a voz não saía ainda era de noite e nada de amanhecer eu já não tinha coragem para tirar mais o lençol da cabeça e fiquei assim até que eu dormi eu acho porque eu não lembro de ter dormido eu só lembro de escutar a vizinha chamando a minha mãe logo pela manhã e eu vendo daí que já era dia levantei e logo depois contei a ela o ocorrido como minha tia tinha morrido no final do ano anterior minha mãe peraí a cor ah não eu escutei a vizinha chamando minha mãe logo pela manhã e eu vendo que já era dia levantei e logo mais e logo depois contei a ela ok a mãe o ocorrido como a minha tia havia morrido no final do ano anterior minha mãe achou que pudesse ter sido ela 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 o que porém ela voltou ao terreiro e contou toda a história para a mulher ela não entendi como pudesse ter sido ela o que que fez a peraí só lembro de escutar a vizinha chamando a minha mãe logo pela manhã e eu vendo que já levantei como minha tia tinha morrido no final do ano anterior minha mãe achou que pudesse ter sido ela o que porém ela voltou ao terreiro e contou toda a história para a mulher e a mulher disse que foi um anjo e que se ele não tivesse me abençoado com o sinal da cruz provavelmente ah entendi ela contou o que aconteceu durante a noite né que ela tentava gritar não conseguia sentia alguma coisa tocando os pés a cabeça aí a vizinha chamou aí ela acordou com isso aí ela contou para a mãe o que ela passou durante a noite né que o terror da noite e aí a mãe dela achou que o que ela passou durante a noite fosse a tia falecida que fez isso com ela é isso porém a mãe dela voltou ao terreiro e contou essa história aí para a benzedeira lá para a mulher do terreiro e a benzedeira falou que na verdade isso foi um anjo que foi lá abençoou ela com o sinal da cruz porque ela sentiu que tocou na cabeça cadê onde tá aqui tocou na cabeça tocou nos ombros e tocou nos pés então tipo ele fez assim ó né fez o sinal da cruz cabeça pé e ombros ou cabeça ombros e pés né foi nessa ordem então ela falou que foi um anjo que foi lá porque se ele não tivesse abençoado a moça que com o sinal da cruz provavelmente ela teria morrido bom chegou o dia do ritual fomos a noite pro terreiro desfazer o que a mulher tinha mandado pra minha mãe a líder do bairro lá apesar que hoje eu acredito que nem precisasse mais já que um anjo já tinha me curado né lá eu fiquei dentro de um círculo e outra mulher em outro círculo a mulher recebeu o que estava me perseguindo e me assustou muito quando a mãe de santo perguntou o que ele queria comigo e o que eu tinha feito pra ele ele com uma voz grossa e aterrorizante falou que queria me matar e só falava isso que queria me matar ia me levar então deram seguimento ao ritual e no final eu fiquei com uma faixa no braço parecendo no final eu fiquei com uma faixa no braço parecendo da novela o gaúga como assim todos riam de mim por andar com aquilo no braço mas não sabiam o real motivo fazia parte do ritual que foi feito a mãe de santo enterrou a garrafa contendo a mãe de santo enterrou a garrafa contendo acho que a entidade amarrada é isso e me proibiu de andar pelo meio da rua ela disse que no meio da rua e em cruzilhadas ficam muitas coisas ruins e que eu poderia pegar mesmo sem ser pra mim então desde esse dia eu nunca mais andei pelo meio da rua e ao passar por encruzilhadas eu sempre peço licença pra que nada me acompanhe a mulher que mandou isso pra minha mãe a gente nunca mais soube dela nós nos mudamos de lá também mas as coisas que eu já vi mas as coisas que eu já via antes de tudo isso ainda continuo vendo mas já estou acostumada esse é meu relato espero que tenham gostado não lembro quantos anos eu tinha quando isso aconteceu mas eu era nova lembro até hoje porque foi muito marcante hoje estou com 30 anos um beijo pra você muito obrigada é então então a mulher a mãe de santo confirmou que era ela mas enfim foi ali onde ela teve o desentendimento que chegou até na delegacia então provavelmente foi ela sei lá mandou alguma coisa pra mãe não pegou na mãe esbarrou resvalou e pegou na criança no caso ela né e ficou então a mãe de santo chamou pegou e amarrou numa garrafa ou a entidade se um dia alguém catar essa garrafa desenterrar abrir vai soltar entidade é isso bom sei lá que bom que no fim acabou que tudo ficou bem né então tem um negócio aí que a gente não pode andar no meio da rua nem no meio da rua e encruzilhada assim às vezes a gente tem que passar né e nem sempre a gente se dá conta que é uma encruzilhada e às vezes você passa assim mas o pessoal né você fala nada a ver só tô passando aqui pra lá pra cá né andar pelo meio da rua também é perigoso com os carros bom mas no fim acabou tudo bem e aí tá gostando dos relatos então o que você acha de deixar um like aí no vídeo hein gosta dos relatos deixa o seu like mesmo que seja nos cortes Guarani Minas Gerais cidade assombrada diz que Minas é meio assombradinho também né vamos lá olá Anny assombrados meu nome é fulaninha e acompanho o canal desde 2015 bom o que me faz enviar esse relato é o fato de que o meu pai sempre contou muitos casos que aconteceram ali por volta dos anos 40 50 tempo em que moravam em uma fazenda em Guarani teve uma vez que estava ali o meu avô meu pai e um vizinho pescando já tarde da noite como de costume e sempre retornavam pela manhã e nunca havia acontecido nada demais naquele local que ficava na divisa da fazenda até aquele dia né ocorre que estavam todos quietos tentando fisgar os peixes 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 abundantes ali naquele local quando ouviram um som estranho como se alguém ferido estivesse gemendo olharam olharam assim se entre olharam como se para saber se todos tinham escutado sabe quando o vizinho foi ver o que era deixando meu pai e o avô deixando meu pai e meu avô na beira do rio não tardou e o vizinho voltou tão pálido que mesmo na escuridão da noite dava para ver expressão de terror no rosto dele claro que nem pensaram duas vezes pegaram o que deu e pernas para que te quero naquela noite o pobre do rapaz nem quis voltar a sua casa e contou o seguinte o vizinho é isso? nem quis voltar para casa e contou o seguinte ele disse assim eu andei uns 30 metros atrás do gemido achando se tratar de alguém ferido quando perto da clareira estava ali uma mulher velha com roupas antigas com um carneiro no colo afagando-lhe a cabeça quase caí para trás quando percebi que a cabeça do animal era de um bebê e cada vez que ela o afagava ele gemia como se estivesse sofrendo eu fiquei ali alguns instantes olhando aquela cena grotesca quando a velha olhou para mim e de seus olhos saíram chamas na minha direção eu saí disparada para a beira do rio e fomos embora só conseguindo falar horas mais tarde tamanho o pavor tamanho meu pavor o cara contando bem essa é só uma palhinha de muitas histórias que o meu avô e o meu pai contam Matheus a Marie quer sair está pegando o bicho aqui que o meu pai e meu avô contam o que foi Marie espero que gostem e enviarei outro em breve abraços a todos um beijo para você obrigada credo que cena esquisita mesmo uma velha cadê ele escutou então era um carneiro com cabeça de criança que gemia a hora que a mulher passava eu hein eu hein não sei enquanto isso a gente lê a coisa que perseguia na quaresma boa noite Ana meu nome é fulana tenho 29 anos moro em uma cidadezinha do interior de São Paulo e gostaria de compartilhar com os assombrados este relato se houver nomes os mesmos já estarão trocados a coisa que perseguia na quaresma ocorreram três acontecimentos que eu acredito ser por causa da mesma coisa primeiramente eu moro na área industrial da minha cidade a minha pequena vila que é considerada sinistra por alguns tem apenas 30 casas e está rodeada da seguinte maneira de um lado uma madeireira à frente uma enorme fábrica de óleo desativada atrás um anel viário que liga a cidade e a zona rural e do outro lado uma estradinha que leva ao cemitério municipal dito isso vamos ao relato lugar bom sinistro bom na quaresma de 2007 em uma sexta-feira à noite devia ser quase uma da manhã voltávamos da casa de uma amiga após ficarmos assistindo filme até tarde minha irmã mais nova Bianca duas vizinhas Amanda e Paula e eu desciamos já pela nossa rua e ao passarmos em frente à madeireira uma árvore de porte médio chacoalhou-se abruptamente era como se uma mão gigante tivesse agarrado a árvore balançado de um lado para o outro Bianca e Amanda correram rua abaixo Paula e eu olhamos para a árvore e a princípio pensamos que veríamos alguém lá em cima que tentava nos assustar mas só vimos os galhos entrelaçados e finos que não podiam nem abrigar ninguém entre eles também não estava ventando mesmo assim qual vento balançaria apenas uma única árvore né Paula e eu alcançamos as outras na corrida e todas entraram mais que depressa para suas casas minha irmã a mais medrosa dormiu comigo naquela noite esquecemos o acontecido até a quaresma do ano seguinte 2008 Amanda começou a namorar Tadeu que vinha todos os domingos jantar em sua casa em um desses domingos de quaresma Tadeu estava voltando para a casa de carro um pouco mais tarde do que de costume e para encurtar o caminho resolveu pegar a estradinha que passava pelo cemitério por se tratar de um cemitério relativamente novo a cidade tem outro mais antigo a estradinha na lateral ainda é de terra e não possui iluminação até hoje ainda é Ana em 2018 bom tornando o lugar a estradinha de terra sem iluminação né tornando o lugar sombrio e deserto mas Tadeu estava de carro e não via problema em pegar um atalho para casa como dizia minha avó quem procura atalho procura trabalho ao adentrar a estradinha avistou pelo retrovisor uma sombra muito grande olhando melhor percebeu que a sombra tinha forma humana tronco braços e pernas no entanto era muito mais alto que qualquer pessoa do tamanho de uma casa os braços eram mais longos que o normal e arrastavam no chão após distanciar-se com o carro pôde ver a cabeça a coisa tinha chifres como uma galhada de veado mas eram tão grandes que cobriam a estrada de um lado a outro Tadeu acelerou mais rápido que conseguiu depois do choque e percebeu que a coisa começou a se mover perseguindo o carro com seus passos gigantescos estava quase alcançando quando a estradinha por toda a extensão do cemitério acabou ele virou para uma rua já com iluminação e aquilo não o seguiu mais Tadeu chegou em casa apavorado ligou para Amanda e contou tudo depois disso nunca mais foi embora tarde e muito menos por aquele caminho alguns dias depois do corrido com o Tadeu ficamos sabendo do terceiro acontecimento um casal de namorados parou o carro no acostamento do anel viário fundo da minha vila para terem mais privacidade sabe como é né Ana quando os desavisados estavam dando uns amassos algo levantou a traseira do carro e abaixou com tudo fazendo um baque tremendo contra o solo como se mãos gigantescas erguessem o carro e soltasse com força os dois saíram apavorados e a história se espalhou na cidade desde então mais nenhum casal se aventurou por lá foi então que as minhas amigas e eu juntamos as peças os três acontecimentos foram na mesma área e provocados por algo grande achamos que pode ser a mesma entidade que o Tadeu viu alguma entidade de quaresma quem sabe Ana desculpe se o relato ficou muito longo tentei resumir o máximo acompanho o canal há pouco tempo mas já devo ter visto quase tudo adoro os relatos e o jornal do Matheus beijão pra você e sua família linda desejo cada vez mais sucesso fiquem com Deus observação tenho vários outros relatos ô cidadezinha sinistra essa mando com tempo beijos manda sim beijos nossa o que será alguma entidade de quaresma uma noite de terror faz esse nome de filme de terror dos anos 80 uma noite de terror olá Ana tudo bem espero que sim esse é o segundo relato que envio fiquei muito feliz vendo você narrar um acontecimento da minha vida parabéns pelo trabalho eu que agradeço ok bom meu nome é fulana e o que vou contar aconteceu em 1998 na época eu tinha 13 anos morava eu também eu também morávamos eu meus pais meu irmão e minha irmã era uma noite qualquer por volta das 7 da noite quando resolvi tirar uma soneca com o rádio ligado no quarto meu irmão e minha irmã não estavam em casa porém os meus pais estavam mas quando eu adormeci eles decidiram sair para comer um espetinho perto de casa acordei um tempo depois com barulhos na janela do meu quarto como se alguém forçasse para abrir eu fiquei com muito medo meu coração quase saiu pela boca mas eu não via nada mesmo as janelas sendo de vidro corri para a sala para chamar os meus pais mas eles como eu disse tinham saído sentei no sofá em pânico e de repente para piorar a situação comecei a ouvir pedradas na minha casa era como se fossem várias pessoas jogando pedras nas janelas no telhado e nas paredes da casa daí eu que já estava com medo fiquei apavorada peguei o telefone liguei para a vizinha da casa ao lado da casa ao lado da minha mas ninguém atendeu pois estavam viajando e na época não tínhamos celular para eu poder ligar para os meus pais aí eu comecei a chorar não vinha na minha mente mais nenhum número de telefone de vizinho algum para me socorrer depois de alguns minutos o barulho parou e eu fiquei ali sentada no sofá encolhida e chorando então os meus pais chegaram eles ficaram sem entender o que tinha acontecido para eu estar naquele estado não havia pedras no quintal bem até hoje eu não sei o que foi aquilo pesquisei e a única coisa que encontrei dizia que isso poderia ser alguma manifestação paranormal minha mesmo ainda mais por estar entrando na adolescência e ter muitos conflitos na mente mas sinceramente mas sinceramente eu não era uma pré-adolescente perturbada não eu era super tranquila acho que nunca vou saber realmente o que aconteceu naquela noite que tanto me aterrorizou mas é isso agradeço a oportunidade mais uma vez desejo muito sucesso para vocês e a todos assombrados beijos um beijo para você muito obrigada mas eu não sei se você precisa estar perturbado para isso acontecer ou se ou ou se isso só acontece dependendo algumas pessoas tem uma certa facilidade não sei se essa é a palavra para acontecer isso seria um poltergeist né que acontece muitas vezes em locais onde há uma menina na pré-adolescência na adolescência é eu não sei se você precisa ser rebelde para que isso aconteça ou se pode acontecer com qualquer um né e se não for isso estranho porque foi pontual nada aconteceu nessa casa de estranho antes disso e depois nada depois disso a janela sendo de vidro e parecer que alguém está batendo penso que de repente poderia ser o vento sabe quando bate aquele vento que a janela faz toca toca assim algumas janelas mas aí essas pedradas para tudo quanto é canto aí eu já não sei será que alguma coisa só se aproveitou que você estava sozinha e quis assustar vai saber né mas sim o fenômeno poltergeist é uma hipótese nesse caso vamos lá o sumiço do anel e a névoa estranha oi Ana é um prazer escrever mais uma vez para o seu canal gosto muito do jeito que conta as histórias e fico imaginando um dia vocês lançando um livro com alguns contos assombrados quem sabe até ilustrado olha aguardem aguardem quem sabe eu ia ser a primeira a comprar olha bem vamos ao relato e os nomes já estão trocados isso aconteceu comigo e com o meu marido Antônio sempre gostou de usar anéis do tipo masculino e tinha um que era o seu predileto só tirava do dedo para dormir e quando se levantava a primeira coisa que fazia era colocar novamente o anel no dedo bem um dia levantamos e esse anel sumiu reviramos o quarto todo procurando já que ele havia tirado e deixado sobre o cômodo ao lado da cama os primeiros a serem acusados de escondê-lo foram os criados mudos os primeiros a serem acusados de escondê-lo foram os criados mudos quase desmontamos os coitados dos criados os coitados dos móveis e não achamos nada depois levantamos o colchão gordo e pesado de mola e também não encontramos nada fomos ao gigante desanimador guarda-roupas mas era preciso revirá-lo também uma voz dentro de mim me avisou tira todas as roupas das gavetas o anel está lá dentro fizemos isso mas também não encontramos nada eu fiquei frustrada por não ter encontrado e pensei que diacho de voz interior é essa que não acerta nada era melhor ter ficado quieta então pois bem Antônio ficou desolado sem o seu precious sem o seu precioso ficamos muito intrigados como que um anel some assim do nada a essa altura até Lui o gato era suspeito de ter derrubado com a pata para brincar essa daqui faz isso ela não pode ver nada tudo ela sobe em cima das coisas ela começa com a pata até empurrar até cair ela vai derrubando tudo sobe um negócio começa com a patinha ela acha alguma coisa para derrubar no chão não sei estou dormindo bom continuando então até o gato foi suspeito de ter derrubado com a pata para brincar e quem sabe estaria em algum canto inimaginável da casa certo dia resolvemos viajar e consultar um senhor de seus setenta e poucos anos pele clara cabelos grisalhos olhos verdes e muito simpático que vou chamar aqui de seu fulano ele ajudava as pessoas com o dom que Deus lhe deu ele era um médium e pessoas de todos os cantos do Brasil iam vê-lo para buscar ajuda e conforto para suas almas aflitas sempre ajudava todos e chegar até lá era bem difícil jura jura ele jura já ter falado com Jesus Cristo quando criança eu é que não duvido né o que eu mais gostava de ouvir eram suas histórias assombradas que entre uma boa e gostosa conversa deixava escapar uma delas foi quando o diabo veio em pessoa lhe fazer uma proposta ele conta que nesse dia estava meditando sozinho dentro da mata lugar sagrado onde fazia suas orações foi quando o diabo foi lhe propor riquezas a troco de que passasse para o seu lado claro que ele não aceitou então o tinhoso voltou enfurecido com o exército que lhe acompanhava todos vestidos de uniforme branco e correntes e correntes douradas olha só até sumirem diante de seus olhos opa opa quem acha aí que o pessoal de lá vem tudo de preto tudo nada vem de branco rapaz com corrente dourada porque né o negócio é chique lá embaixo é chique ai ai foi e sumiram diante de seus olhos infelizmente fulano partiu e não voltará mais bom contamos a ele sobre o sumiço do anel então ele disse que o anel é símbolo de união e que havia sumido porque alguém tinha interesse em destruir o nosso casamento opa olha lá alguém tinha interesse em destruir o nosso casamento e precisava de um objeto bem importante para realizar o feitiço mas gente mas que não era para a gente se preocupar que ele ia aparecer ele mesmo ia fazer devolverem assim fomos embora e uma semana depois em uma manhã bem cedo quase de madrugada ainda o Antônio acordou e olhou em direção a porta do quarto que estava aberta e lá no corredor viu uma névoa branca e no meio dela tinha uma silhueta semelhante a uma pessoa ficou olhando por alguns segundos até que sumiu como fumaça ele ficou muito assustado e logo me acordou e contou o que aconteceu eu olhei para o corredor não vi nada fiquei aborrecida porque era muito cedo e eu queria dormir eu disse que ele estava sonhando me virei e voltei a dormir mais tarde quando acordei fui procurar uma camisa na gaveta do guarda roupas e adivinha o precioso estava lá eu fiquei atônita por alguns segundos olhando para o anel que estava ali onde reviramos tirando todas as roupas para fora eu não consegui acreditar mas eu pensei o seu fulano cumpriu o que prometeu fez com que devolvessem o anel e a silhueta que Antônio viu na névoa foi quem trouxe para nós lembrei da minha voz interior que tinha acertado o lugar estava ali mesmo naquela gaveta só que havia um levado no momento em que procuramos ficamos aliviados porque sabíamos que o feitiço não havia se concretizado em outra oportunidade em que fomos visitar o seu fulano contamos o que tinha acontecido ele me olhou com seus pequeninos olhos e deu uma risadinha sem falar nada eu entendi que aquela manifestação de devolver o objeto a Antônio havia sido obra sua sinto muito a falta do fulano e esteja onde quer que esteja lá do outro lado lá do outro lado da vida tenha sido muito bem recebido assim Antônio e seu precioso foram felizes para sempre esse é o meu relato obrigada por ter lido deixo um grande beijo para todos um beijo para você muito obrigada rapá agora fiquei com mais medo ainda porque assim os negócios some agora some para ser feito feitiço mas quem que pega então porque a gente sabe assim vai fazer feitiço aí a Maledite vem cata uns negócios seu mas ela vem até a sua casa se entrofia no quarto se entrofia se enfia lá no cara pega um negócio aqui pega uma roupa ali não sei o que lá para fazer o feitiço mas agora assim do nada não tinha ninguém dentro de casa o objeto some e foi para fazer feitiço para separar e aí qual que mais a gente vai fazer agora e esses objetos nossos que somem será que é para isso também que some do nada e depois não aparece mais a entidade pode vir pegar as coisas também na casa assim desmaterializar e levar para fazer o feitiço rapaz alguém pode me responder ô senhor fulano e aí ele fez devolver ainda sei lá ele foi falar não sei ele fez devolver ai meu deus olha então se a gente perder o anel eu já vou ficar preocupada né anel simples de união e aí alguém estava querendo separar mas não conseguiu vamos ler este daqui ó despedida ou agradecimento rola Ana tudo bem ok é fulana sempre assisto os relatos enquanto escrevo ou pesquiso para escrever é um mosquito ou é um bizorro que está voando e sempre me lembro de uma história ou outra mas nem sempre tenho oportunidade de escrever então hoje dia 27 de dezembro de 2021 foi mês passado faz um mês eu ouvi alguns relatos que me fizeram lembrar de algo que eu passei desde já peço desculpas pelo relato longo não é longo não é médio pode ler tranquilamente porque os nomes estão todos trocados ok bom para contextualizar um pouco é uma moça que nos conta preciso dizer que sou de família espírita minha bisavó e minha mãe já falecidas eram de umbanda tal como eu sou ela é umbandista a minha mediunidade está ligada vamos dizer assim e em pleno funcionamento desde que eu era pequena eu via vultos ouvia barulhos vozes risadas conversas via vultos inclusive quando passava na frente de um terreno com um portão de madeira velho e parecendo que ia despencar a qualquer momento onde a minha casa foi construída pela minha mãe eu olhava para dentro desse terreno e via vultos pretos apesar de ser muito perturbador ver aquilo lá que eu via também despertava minha curiosidade mas nunca havia conseguido chegar mais próximo ali para ver direito porque sempre passava com a minha mãe ou com o meu bisavô que geralmente iam apressados nunca comentei nada disso com quem quer que fosse com medo de não acreditarem porque na época por ser criança eu não entendia dessas coisas de espiritismo e pensava que mesmo a minha bisavó pudesse que até a minha bisavó pudesse pensar que era mentira ou besteira de criança aos 15 anos a minha mediunidade ficou mais aguçada após a minha primeira incorporação passei a ouvir nitidamente os meus guias e passei a ver espíritos com mais clareza hoje tenho 44 anos e nada mudou continuo vendo e ouvindo tal como quando adolescente pois bem agora vem o fato que quero contar em 2016 eu fiquei desempregada não foi um ano nada fácil não foi um ano fácil né não foi um ano nada fácil porque cheguei a passar fome com a minha filha mas em dezembro daquele mesmo ano conversando com a Amália uma colega à noite ali pelo celular comentei ter chegado a cursar enfermagem na faculdade embora não tenha concluído eu contei da minha situação e ela me disse que estavam procurando alguém para revezar com o técnico de enfermagem que cuidava do avô dela Amália então disse que conversaria com a Rosângela tia dela sobre mim e marcamos o dia e horário para eu ir lá me apresentar no dia e horário marcados fui a casa do tal senhor adoentado para conversar com a Amália e a Rosângela lá descobri que a Amália mentiu sobre eu ser enfermeira e disse para eu não desmentir porque sua tia gostou muito de mim e eu ser enfermeira ou não seria apenas um detalhe no dia em que comecei ao entrar no apartamento senti que a energia era diferente parecia que estava sempre cheio de gente que conversava muito mas não falavam alto às vezes era quase um sussurro o senhor de quem eu cuidava o senhor Norberto tinha Alzheimer cheguei a preparar o almoço e os lanches para ele lhe dava banho de leito e fazia curativos nos pequenos machucados de sua pele já tão frágil sofria por apenas sofria por apenas lhe fazer um carinho como assim pequenos machucados que a sua pele ah entendi peraí eu fazia curativos nos pequenos machucados que a sua pele sofria por apenas lhe fazer um carinho é isso qualquer coisa já machucava acho que é isso várias vezes sentada no quarto do senhor Norberto de frente para a porta eu via uma criança usando esses vestidos antigos eu via essa criança passar correndo na sala em direção à porta no quarto ao lado quando eu entrava eu sentia como se houvesse ali muitas pessoas e muitas crianças os quais descobri conversando com a Amália que eram irmãos falecidos do senhor Norberto nunca me assustei com os espíritos que vejo e com esses não foi diferente porém fiquei muito surpresa ao ver em um espelho que havia na sala uma senhora na casa dos 30 anos de idade de cabelos pretos arrumados em um lindo coque usando uma blusa rosa em tom pastel com gola alta com babados na ponta ela não se virou para mim mas fez mas vez por outra aparecia para mim da mesma forma apenas no espelho cuidei desse senhor por 3 meses e na semana do seu falecimento que ocorreu em casa o senhor Norberto dizia que seus pais haviam chegado para vê-lo e queriam levá-lo até convers até conversava com eles e dizia que queria nos apresentar seu estado de saúde foi piorando aos poucos e no seu último momento de lucidez ele me agradeceu por cuidar tão bem dele no dia do falecimento cheguei ao apartamento a tempo de ver o corpo dele ser retirado e no cemitério eu o vi ao lado de seu caixão me olhando mas o que mais me surpreendeu foi a minha filha que nunca vê nem ouve nada foi a minha filha ter dito tempos depois que viu uma mão muito grande no meu ombro enquanto andávamos na rua detalhe ela descreveu a mão do senhor Norberto até hoje não sei se ele veio se despedir de mim me agradecer pelo carinho e cuidados ou ambos espero que leia e goste do relato um beijo para você para o Matheus babes e assombrados um beijo para você muito obrigada pode ser as duas coisas veio se despedir veio falar um obrigado mas ele não apareceu dessa vez para você sendo que você poderia vê-lo melhor até do que a sua filha nessa última vez aí da mão né e aí tá gostando dos relatos então o que você acha de deixar um like aí no vídeo gosta dos relatos deixa o seu like mesmo que seja nos cortes as aparições na casa ao lado Oi Ana me chamo fulana estou usando o bloco de notas do meu celular para escrever esse relato da minha falecida avó e que Deus a tenha desde já peço desculpa se tiver algum erro ortográfico esse relato a minha avó sempre me contava quando eu era pequena sobre o pai e a mãe dela desde já afirmo que todos os nomes estarão trocados atualmente Ana eu moro no Pará mas a minha infância toda morei com os meus avós em uma cidade no Maranhão esse relato que agora irei contar aconteceu há mais ou menos uns 87 anos atrás quando a minha avó ainda era criança nessa época não existia muitas cidades no interior do Maranhão com divisa com o estado do Tocantins mas existiam muitas fazendas incluindo a do meu bisavô que aqui vou chamar de Farias Farias era um agricultor nessa época ele era casado com uma índia que é a minha bisavó e vou chamá-la aqui de de Aldenora Farias e Aldenora viviam bem eram bastante ricos porém infelizmente Farias não era feliz com tudo que tinha guarde essa informação sempre desejando mais e mais nunca estava bom sabe sempre desejando mais e mais e minha bisavó Aldenora por outro lado não ligava muito para bens materiais índia né até que até porque ela era índia ela ela era índia nessa época minha avó Magnolia tinha de 6 para 7 anos de idade então em um dia meu bisavó resolveu que ia caçar no entanto próximo de lá em uma outra fazenda havia uma casa muito antiga abandonada porém com riquezas nas terras Farias que não era besta nem nada resolveu que ia caçar nessas terras e iria levar a minha bisavó com ele foram os dois para a fazenda vizinha não sei se já te contaram Ana mas onde existe muita riqueza também existe muita aparição riqueza de terra assim ela quer dizer eu acho né como animais as árvores tudo essas coisas assim era o que minha avó Magnolia sempre falava quando existem muitas riquezas na terra também tem muitas aparições até talvez para proteger essa riqueza e Farias já sabia dos boatos que lá nessa casa existia muitas aparições lá os moradores das proximidades falavam que ninguém conseguia passar a noite toda dentro daquela casa pois ouviam-se gemidos portas abrindo portas fechando barulho de portão de ferro balançando correntes arrastando risadas e o pior uma voz que ficava sussurrando no ouvido de quem tentasse passar a noite lá só que para ter toda a riqueza da terra tinha que passar por essa provação por assim dizer eu acho que a riqueza da terra que ela está falando é justamente a riqueza da terra não que tenha ouro enterrado lá agora não sei também então meu bisavô Farias vendo que estava anoitecendo entregou uma pistola para Aldenora e falou ô mulher segura isso aí vai pescar Farias fez a pior das crueldades com Aldenora montou no cavalo e deixou a coitada lá sozinha como eu falei estava escurecendo e a fazenda de Farias ficava quilômetros dali tipo ele largou e falou vai enfrentar a noite os fantasmas enfrenta você aí você fica aí boa noite eu vou dormir lá na minha casa bem seguro bem quietinho você fica aí enfrentando os fantasmas foi isso? olha e a fazenda era quilômetros dali Aldenora então destemida por ser índia brava adentrou essa casa e logo se aconchegou e se aconchegou em um canto e com a pistola na mão tentou tirar um cochilo por volta de quase uma meia noite mais ou menos ela acordou ouvindo sussurros e ouvindo como se alguém caminhasse dentro da casa com passos pesados logo ela se alertou e segurou a arma em punho e ficou atenta a qualquer sinal de perigo ao passar das horas a patifaria dos espíritos foi se agravando eram coisas que caíam porta abrindo porta fechando correntes arrastando foi um verdadeiro terror e foi isso a noite toda e por volta de umas 5 da manhã ainda escuro Aldenora ouve uma voz ao lado do seu ouvido falando assim covarde eu vou te matar eu quero ver se tu tem coragem mesmo Aldenora já estava chorosa nesse ponto e odiando Farias pela falta de caráter em lhe deixar ali sozinha ela resolveu se levantar do canto onde estava e tentou sair da casa mas estava tudo trancado logo ela ouviu passos pesados e um cheiro muito forte de carniça e um rosnado ela virou e viu um cachorro todo preto com orelhas que ao sacudir a cabeça elas se batiam aquelas orelhas grandes ainda estava escuro e ela tentou correr e entrou num quarto fechou a porta sentiu pancadas fortes na porta e pela janela ela viu que finalmente estava amanhecendo e ao entrar o primeiro raio de sol por uma fresta dentro da casa as pancadas da porta as pancadas na porta e o cheiro forte de podre cessaram então logo em seguida ela ouviu passos e ouviu que faria chamara por seu nome ela assustada ficou acuada ou acocorada de cócoras no chão em silêncio pensando que poderia ser mais uma aparição quando de repente faria abre a porta do quarto e no susto Aldenora lhe deu um tiro na perna bom o tiro foi até que merecido por deixar a mulher sozinha largada na casa abandonada cheia de coisa ruim não é mas no final das contas todas as aparições acabaram e eles ganharam mais terras e as riquezas que lá existiam minha avó Magnolia morou nessa terra por um bom tempo com os meus tios e com as minhas tias e minha mãe eles também moraram lá minha mãe também morou lá a casa abandonada na época foi só reformada e acredito que ainda hoje continua com a mesma aparência de 87 anos atrás minha avó faleceu então meus tios venderam essas terras e há mais de 12 anos eu não piso lá eu me lembro quando ela me contava isso eu senti uma aflição mas sempre gostei do assunto há um adendo aqui Aldenora faleceu logo após nessa mesma Aldenora faleceu logo após nessa mesma terra pois por ser índia ela tinha o hábito de andar descalça infelizmente ela pisou em cima de um esqueleto de uma cobra venenosa ainda no seu resguardo pois tinha tido outro filho ela estava no resguardo da gravidez infelizmente Aldenora não resistiu no esqueleto no esqueleto de uma cobra venenosa tem veneno no esqueleto mas não tem veneno no esqueleto seria o dente ainda de uma cobra morta venenosa enfim infelizmente ela não resistiu e nessa mesma terra ela foi sepultada já que como não tinha acesso aqui ó e já que como não tinha acesso a cemitério por morar na fazenda então Farias resolveu que deveria enterrá-la lá mesmo após a morte de minha bisavó meu bisavó perdeu toda a sua riqueza como eu não sei explicar e logo após perder a sua riqueza ele perdeu a vida pois contraiu tuberculose como na época ainda não existia cura para esse mal ele acabou perdendo a vida bom Ana é isso beijos para você Matheus e Rampirinhos um beijo para você obrigada e aqui Rosmeta dizendo Ana se pisar nos dentes da cobra mesmo morta ou mesmo no esqueleto acreditam que é possível passar o veneno ainda nossa eu eu também ando descalça mas não nem na grama mas aqui em dentro de casa é então era assim ali era terra de ninguém tinha lá as assombrações e tudo e quem quem quisesse pegar podia pegar porque ninguém pessoas até tentavam se apossar lembrando que isso 87 anos atrás então não tinha era estava ali foi de alguém um dia não era de mais ninguém estava abandonado quem chegasse se instalasse tomasse conta era dono é isso só que todas as pessoas que tentavam fazer isso eram expulsas pelas assombrações e quem conseguisse permanecer ali ou que aí podia ficar com a terra e foi o que aconteceu ela conseguiu né a dona aldenora conseguiu por livre e espontânea pressão do marido conseguiu ali e aí eles ficaram nas terras gente será que era uma prova do ex-dono da fazenda falou só vai ficar aqui quem for corajoso eu vou atazanar a vida de todo mundo aquele que for corajoso ficar vai ser digno de manter essas terras seria isso né porque depois acabou as 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 aparições ali né depois do da noite de coragem me conta gostou do relato então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo sempre com respeito por favor além do like é claro o que você acha